De volta! Intervalo de jogo no Leônidas da Silva, por enquanto zero para a União Central, zero para o Belfor Roxo. Intervalo de jogo aqui na TV Alerj, você curtindo a nossa segunda transmissão. Aí o belo estádio em bom sucesso, voltando a receber jogos depois de sete anos. Já temos os melhores momentos na tela para você. Melhores momentos para análise do nosso trio, Rui Guilherme, Sorato e Renato Azevedo. E aí Renato, primeiro tempo de por enquanto domínio, como a gente estava falando do Belfor Roxo. Algumas escapadas da União Central, mas o Belfor Roxo foi quem teve o domínio das ações. Belfor Roxo soberano, Kaiser. Belfor Roxo soberano. Um time mais qualificado, fisicamente mais encorpado. Um time com peças aqui que a gente conseguiu ver aqui, o Oliveira, Marcos Felipe, Hudson, o Alan, Rafael Lucas. Então tem uma galera na frente ali no Belfor Roxo que faz a diferença. O seu treinador é um bom treinador, vem de uma escola com pai treinador e ele teve uma passagem internacional. Isso conta também. Então a gente viu aí um ataque contra a defesa. No final aí, até pelo apelo, como o Sorato falou, pela ansiedade e pelo desespero batendo da bola não entrar. O União começou a sair um pouquinho, mas muito timidamente. Muito timidamente. E a gente vê esse menino Carlinhos aí, um guerreiro, né? Se esforçando, passando no contra-ataque, tentando puxar um contra-ataque sozinho. Quer dizer, o cara que dibra tenta e finaliza. Olha lá, você vê aí nessa bola aí, ele vem buscar, ele faz a marcação. Então, assim, realmente é o disparate muito grande. Foi um primeiro tempo de Davi contra Golias. Vamos ver se o União sai um pouquinho para o jogo agora na segunda etapa. Se o treinador muda um pouquinho, sobe um pouquinho as suas linhas e aperta um pouquinho o Belfor Roxo no próprio campo. E aí, Sorato, teve alguém que te chamou a atenção nesse primeiro tempo? É, eu acho que assim, esse domínio do Belfor Roxo é evidente, é muito claro, né? E aí você começa a aparecer os meios, jogadores de ataques, né? O Marcos Felipe, muito bom jogador, que é o destaque ali na armação das jogadas. Mas é aquilo que os próprios atletas na entrevista para a Natália disseram, né? O União com o bloco bem baixo, como se diz nessa nova nomenclatura do futebol, né? Um jogo, buscando mais um jogo reativo e o Belfor Roxo propondo o jogo praticamente o primeiro tempo todo, né? Acho que o que ficou evidente é esse capricho que faltou para a equipe do Belfor Roxo no último terço ali do campo, onde existe a definição das jogadas, né? Às vezes ali aquele penúltimo passe, aquele último passe, realmente não está saindo com capricho, estão errando bastante. Por isso também o placar não foi aberto, né? Mas é um jogo que começou muito interessante, caiu um pouquinho dos 30 minutos em diante, mas a gente espera que agora no segundo tempo as equipes possam se acertar e a gente possa ver aí um jogo com vários gols. E Rui Guilherme, se você fosse um dos treinadores, tanto o Diego como também o Cristiano, quais seriam os ajustes que você faria nesse intervalo já visando esse segundo tempo para alguém conseguir fazer um gol para a gente poder gritar gol aqui na TV Alerje? Olha, Kaiser, no Belfor Roxo eu pediria mais calma à equipe para tentar uma finalização melhor, né? No jogo. E para a União Central, a equipe a gente não pode pedir muito, porque infelizmente dá para se notar que é uma equipe bem inferior ao Belfor Roxo. Então o que a gente tem que fazer? É tentar o contra-ataque e evitar fazer falta, porque o árbitro já disse que o porquê veio. Começou aguardando, vendo como é que seria a partida, depois os cartões amarelos começaram a sair, a serem distribuídos. Então eu acho que a União Central, se melhorar a marcação e tentar pegar no contra-ataque o adversário, o Belfor Roxo, que é um adversário muito mais bem armado e tem uma técnica melhor, né? Eu acho que aí pode, quem sabe, fazer aquele 1x0 que dá esses três pontos. Agora, sem dúvida, o domínio do Belfor Roxo é muito maior, é visível na partida. Aqui na TV Alerje, você com imagens do estádio Leônidas da Silva e vamos direto para o gramado, onde a repórter Natália Oliveira está com o convidado. Não é isso, Natália? É isso mesmo, Kaiser. Agora a gente vai conversar com o Diego Brandão, que é o técnico do Belfor Roxo, que teve uma atuação muito boa nesse primeiro tempo e tem novidades para esse segundo tempo. O time vai mais para frente, não é isso, Diego? É isso sim. Nós estamos tirando o Oliveira, o número 8 volante, estamos colocando o Jefferson, que é mais ofensivo do que ele. No caso, então, você ficou satisfeito com a atuação do Belfor Roxo? Eu vi você falando ali em alguns momentos para acelerar o jogo. O que você espera do Belfor Roxo nessa segunda etapa? Até os 15 minutos do primeiro tempo, a gente conseguiu dominar bastante, tivemos oportunidade de fazer o gol e não conseguimos fazer o gol. O União Central começou a parar o jogo, começou a querer cadenciar e nós vamos colocar o Jefferson aí para ver se acelera mais esse jogo como a gente queira. É isso, Kaiser. Belfor Roxo querendo ir para cima. É isso, viu? Que dá, né? Pressionou, pressionou, dominou o primeiro tempo e agora então vem aí o Jefferson, novidade na equipe do Belfor Roxo, Sorato. Eu acho que é uma alteração inteligente, porque o Oliveira auxiliava ali na saída de bola, na construção, no início da construção das jogadas ali da equipe do Belfor Roxo, né? E isso, como o União está com o bloco bem baixo, deixa que os zagueiros, com os dois zagueiros, conseguem fazer, iniciar essa construção de jogadas e você aproveita, preenche o campo ofensivo com mais um jogador que vai levar perigo à meta do União, né? Eu acho que é uma alteração bem interessante e vamos ver, espero que possa surtir efeito e a gente possa ter um jogo mais movimentado com a rede balançando, né? O Jefferson, que é jogador experiente também, tem 31 anos, passagens longas aí pela base do Vasco da Gama, aqui no Rio de Janeiro também, pela base do Nova Iguaçu, ele que esteve na base do Vasco emprestado pelo Nova Iguaçu e já passou por várias equipes, como o Cuiabá, né? Que está aí agora na Série A do futebol brasileiro, né? Do campeonato brasileiro, estava no Rio Verde de Goiás na última temporada. É a novidade do técnico Diego Brandão para esse segundo tempo, Renato Azevedo? É, Kaiser, na verdade, o Sorato já falou tudo, né? Você tinha um Oliveira ali auxiliando na saída de bola, meio que sem função, porque você não tem... União não aperta, União não chega para buscar essa marcação mais alta. Na verdade, você só tem o Carlinhos lá na frente. Então, assim, é um marcando e um na sobra, você não tem necessidade de ter mais um cara ali atrás. Então, mais uma vez, parabéns ao Diego Brandão, botando o time para frente, para ver se a gente consegue ter um segundo tempo de um pouco mais de qualidade do jogo, né? Um gosto, na verdade. E vamos esperar que União também saia um pouquinho, o jogo ficar um pouco melhor. Muito bem. Aí você vendo o árbitro acertando os últimos detalhes, a bola vai voltar a rolar no Leônidas da Silva. Você na TV Alerj, tem bola rolando! Começa o segundo tempo, União Central 0, Belfort Rocho 0. Você com a gente na TV Alerj, na Série C do Cariocão. E aí, olha só, você vê que a equipe do Belfort Rocho já sobe as linhas, já pressiona a saída de bola do União Central e obriga o jogador do União Central simplesmente tocar a bola para a linha lateral. Cedeu o lateral de graça, cedeu a posse de bola de graça e agora já retoma a posse depois de uma disputa de bola. Vamos então confirmar a substituição, a gente situa aqui a substituição. Tínhamos a entrada então do Jefferson, com a camisa número 17, e a saída do Oliveira, com a camisa número 8, a substituição do técnico Diego Brandão, nesse intervalo. E aí você já vê o Jefferson subindo no alto, tocando de cabeça, o Túlio dá um chute para frente. Tem um jogador caído ali, o jogo vai parar para o atendimento médico dele. É o Serginho, camisa número 9, que levou o cartão marano, inclusive ali no finalzinho do primeiro tempo. Está sentindo. E o juiz já para ali, já chega nele, para ver se está tudo certo. Mas claramente não está tudo certo ali com o Serginho, né? Recebe ali o apoio, mas aparentemente sentindo muita dor depois dessa dividida aí, ó. Você rever aqui no detalhe na TV Alerja, ele acabou caindo ali estranho. e ficou sentindo aí o camisa número 9 do União Central. Essa é a quinta rodada da Série C. União Central, como a gente vem dizendo, ainda não pontuou. É uma de duas equipes que ainda não pontuou, né? O Brasileirinho é a outra equipe que também ainda não pontuou, inclusive já teve alguns WOs. Está na décima quarta colocação, União Central. Lucão. Chuta de qualquer forma lá para frente. Já chegou o Moisés para rebater essa bola, ela fica com União Central. Esse daí é Túlio. Tenta encontrar o espaço, ela sai pela linha lateral, é arremesso manual para União Central. A ideia é colocar o time para frente. Vamos ver se na prática o Belford Roxo vai ser ainda mais ofensivo nesse segundo tempo. Tenta sair ali preso na marcação. A equipe do União Central chuta lá para frente. O China acaba devolvendo a bola de graça para o Belford Roxo. Já vai chegando aí o Moisés para a cobrança do arremesso manual. Encontrando o Marcos Felipe. A equipe conversou com a nossa Natália Oliveira ali no intervalo, já citando, inclusive reclamando bastante das faltas cometidas pela equipe do União Central. A Natália falou, né? Durante o primeiro tempo já havia bastante reclamação no banco do Belford Roxo por conta das faltas e a gente citou aqui também, né? Muitas vezes a equipe do União Central não tendo como cortar acabou optando pela falta para parar os ataques da equipe do Belford Roxo que acabou deixando o pessoal do Belford Roxo um pouco chateado. Já temos mais uma falta aí. Você vendo no detalhe o Marcos Japão na cobrança. Inspirando fundo. Tem também ali ao lado dele o Moisés. Passa da bola o Moisés. Vem Marcos Japão. Levantando essa bola na área. Ela vai passando um tapa na bola do Bruno. Teve uma triscadinha ali na pequena área e você rever. O Marcos levanta essa bola. Uma triscadinha, pelo menos a impressão que eu tive. Ela quica na frente do goleiro que dá um tapa, manda para a linha de fundo em escanteio. Que lance perigoso. Você revendo por todos os ângulos aqui na TV Alerje. Cobrança de escanteio na área. Ela vem viajando. O toque na primeira trava e reclama de um toque no braço. Consegue afastar a equipe do União Central. Fica com ela ali o Lucas Cheren. Manda de qualquer jeito lá para frente. Aí o Carlinhos tentando dar uma pressionada. Carlinhos que no intervalo revelou que a ansiedade era tão grande para essa estreia. Como a gente falou, ele veio inicialmente, seria o Wanderson. Ele acabou sendo levado ao jogo. Ficou com uma ansiedade tão grande por essa estreia que acabou não se alimentando. Sofreu com uma questão de hipoglicemia ali no primeiro tempo. Tem a bola do União Central. Serginho já recuperado. Tentou encontrar o Lucas Cheren. Conseguiu fazer o corte. A equipe do Belfort Rocha que vem para o ataque com o Marcos Felipe. Acionando o Hudson. A bola é boa. Bateu de primeira no travessão. Uma pancada do Hudson. Carimbou o travessão do goleiro Bruno. Que perigo, que perigo. Você vê aí a disputa de bola. Marcos Japão. O lance mais perigoso do jogo até aqui. Daqui a pouco você vai rever. Porque vem o União Central agora tentando a resposta. Chegando com o perigo. O Serginho busca essa bola. Tenta receber no meio, mas ela foi cortada. Sobrou ali ainda com o Jamaica. Já deixou de lado. Tenta chegar com perigo. União Central passe na direção do Carlinhos. Vai ficando tranquilo para o Rafael. Cinco minutinhos. Já chegou assustando e assustando muito o Belfort Rocha nesse início de segundo tempo. E vai para cima. Rafael Lucas. Marcado ali de perto. Pelo camisa 17 o Joãozinho. Esse daí é o Jefferson. Jefferson vindo buscar jogo. Já entregando para o Ina. Mais uma vez recebendo o Jefferson. Lançamento na direção do Hudson. Ela acaba ficando forte demais. O goleiro só acompanha. E ela sai pela linha de fundo. Olha só. Ela encobre o Chino. O Chino não viu o Hudson. Numa paulada. Do jeito que ela veio. Ela encheu o pé. Finalização difícil essa, né Sorato? Sim, sim. E a bola que o Marcos Felipe, né? A diagonal, essa bola longa do Marcos Felipe foi excelente. E o Hudson caiu a feição, né? Pegou muito bem na bola. Infelizmente ela não entrou, né? Mas foi uma belíssima jogada. Rui Guilherme, promessa do Diego Brandão. A promessa do Diego Brandão foi de um Belford Roxo mais ofensivo. Temos só seis minutos. Daqui a pouquinho você fala. Olha o Serginho. Perdeu o ângulo. Chutou para fora. Ficou sem ângulo ali o Serginho. Acabou errando o alvo. Mas Rui Guilherme, a promessa do Diego Brandão foi um Belford Roxo mais agressivo, mais ofensivo. Com seis minutos de jogo. Está cumprindo essa promessa? Pelo menos das seis minutos iniciais, sim, né, Kaiser? A promessa está sendo cumprida e arrisca, né? Até com esse chute forte do Hudson, né? No travessão, uma grande oportunidade. Foi a melhor, inclusive, a chance maior da partida para que o Belford Roxo pudesse já estar aí na frente do placar. Aí o Carlinhos. Recuperação de bola do Belford Roxo e pode ser perigosa. Olha o Hudson. Enfiou um bolão. Saiu cara a cara. Vai pintar. Marcos Felipe bateu. Corta a equipe do Neon Central. Manda para a linha de fundo. Que chance. Perdeu a equipe do Belford Roxo. O Molinaro foi quem mandou essa bola para a linha de fundo. O Marcos Felipe saiu cara a cara. Tem escanteio a equipe do Belford Roxo ali, pertinho dos jogadores do Neon Central no aquecimento. Cobra curtinho para o Marcos Japão. Cruzamento na área. Consegue fazer o corte da equipe do Neon Central. Vai brigar por ela o Marcos Felipe. Vai ficar com a equipe do Neon. Tentando partir no contra-ataque em velocidade. Carlinhos. Marcado pelo Jefferson. Jefferson na bola. Consegue roubar. E agora tem a chance de novo o Belford Roxo. Tentativa do passe por baixo. Ela desvia na marcação. Fica ainda com o Moisés. Trabalha curtinho agora Marlon. Já deixando de lado. Bola esticada na direção do Rafael Lucas. Não conseguiu evitar a saída. Ela foi embora pela linha de fundo. Vamos rever a última jogada. Olha só. O bolão para o Marcos Felipe. Tirou do goleiro. Mas não tirou do Molinaro. Salvou. Camisa número 20 do Neon Central. E você revê. Olha só. No peito. Sem pênalti. Que lance perigoso. Renato Azevedo. Muito perigoso. Mais um facão aí do Marcos Felipe. Jogador muito inteligente. E o Molinaro arriscou tudo ali. Com o braço esticado. Essa bola podia ter batido no braço dele. Mas o Belford Roxo sofrendo para fazer o primeiro gol. Time muito melhor. Muito mais qualificado. Mas eu acho que o gol está bem maduro. Olha o Hudson. Chegando. Invadiu a área. Hudson bateu. Espalma o goleiro. Tem rebote. Tenta disputar a bola. O Marcos Felipe não consegue. O kick da bola enganou ele. Ali o Moisés. Já recuperou. Deixou para o Jefferson. Moisés. Ela acaba escapulindo. Vem agora no contra-ataque. União Central. É mais ofensivo. Mas também acaba deixando espaço. Vem no contra-ataque ali. O Carlinhos já deixou a bola de lado. Ataca. Tenta chegar. Dá uma pedalada bonita. Trouxe para dentro. Rolou. Deixou passar o Carlinhos. Ele estava em posição de impedimento. Tenta salvar o Lucas Scheren. Está valendo tudo isso aí. Passe para o Carlinhos. Ele contra a marcação do Marlon. Botou para dentro o Lucas Scheren. Quem não alcançou a bola. Ela ficou com o Werneck. O jogo esquentou nesse segundo tempo. Rui Guilherme. Você veja. Logo agora no início do segundo tempo. Aos três. Uma chance que o Bel Corroso perde. Com o goleiro Bruno. Do União Central. Que salvou. Depois aos quatro minutos e meio. Um aos três. Aos quatro minutos e meio. O chute no travessão do Hudson. Ao sete. Mais um lance para o Bel Corroso. Com o Marcos Felipe. Então você veja. Que a equipe do Bel Corroso. Tem domínio total da partida. Minutos e minutos. Sempre tentando. O gol aí em cima do União. E agora temos um atendimento médico. Ao Túlio. Vamos aproveitar para rever o lance. Vai sair, Caide. Anterior. Olha só. Aí a grande defesa do goleiro Bruno. A disputa. Mas esse aí. Esse não é nenhum lance. Que eu imaginei que a gente ia ver. Daqui a pouco a gente vai rever aquele lance. Do chute do Marcos Felipe. Onde o Molinaro se joga na bola. A gente vai ver no detalhe. Para ver se realmente foi no peito. A sensação que eu tive no primeiro momento aqui. Foi no peito. Mas para confirmar. Se a bola bateu no peito do Molinaro. Ou se pegou no braço. De qualquer forma Renato. Você falou que ele arriscou tudo. Mas aí é aquela história né. Se fosse pênalti. Ainda teria a chance do desperdício do pênalti. Se ele não se joga ali era gol. É verdade. É verdade. Ele arriscou. Mas é um risco calculado né. Mas agora o árbitro também poderia expulsá-lo né. Se ele bota a mão na bola ali. Poderia ser expulso. Olha aí ó. No detalhe. É bem no peito dele mesmo. Não foi no braço não. Você foi perfeito. Foi bem no peito dele mesmo. Mas eu vejo o Belfort Rocha filerando oportunidades. E a gente falou isso na semana passada aqui né. A bola pune. Daqui a pouco o cara entra lá na cara do goleiro e bota uma bola para dentro. O Belfort Rocha muito melhor. Muito acima. Mas com muita dificuldade de finalizar. Já diria Muricy Ramalho. A bola pune. E vem o Belfort Rocha. Acaba perdendo a bola Carlinhos. E a União Central já teve as suas chances né. Marcos Felipe recuperou. Enfiou. Dominou o Alan. Girou bonito. Clareou perna direita. Bruno. Manda para a linha de fundo em escanteio. Lindo giro do Alan. Bateu com extrema categoria. O goleiro Bruno defendeu. Depois fica estirado no gol. Está lá um corpo estirado no chão. Já diria Januário de Oliveira. O saudoso Januário de Oliveira. Substituição. Está lá um corpo estendido no chão né. Confundi com o que eu falei. Substituição. Pois não Natália Oliveira. Saiu o Túlio para entrar o João Brasil número 22. É o Túlio que aparentemente saiu machucado né. A gente viu. No momento que essa bola já é rebatida. Sai pela linha lateral. Remisso manual para o Belfort Rocha. Então João Brasil é a novidade aí na equipe do União Central. Tenta chegar aí. Jefferson fica com a bola. Levantamento. Ela fica com o Alan. Ajeitou para Moisés. Ganhou da marcação Moisés. Se recuperou no lance o Lucas Cheren. Toca essa bola para fora. É remisso manual que favorece a equipe do Belfort Rocha. Você confirmou aí na sua tela a substituição. Olha aí o Alan. Teve aquela grande finalização agora há pouco. Se desvencilhou da marcação. Acabou batendo agora em cima de outro jogador do União Central. Que tenta partir no contra-ataque. Bem posicionado o Rafael. E olha só. Depois é na deu lençol. Está um pouquinho frio. Está fresquinho no Rio de Janeiro. Então toma esse lençol. Olha aí o Rafael Lucas. Entregou por dentro o Hudson. Não dominou legal. Ajeitou para o Alan. Espera a ultrapassagem de alguém. Viu Moisés. Bola rasteira. Corta o Lucão. Manda para a linha de fundo em escanteio. Você vai rever, né? Olha só o Alan. Categoria. Finalização com a perna direita. Boa defesa do Bruno. Foi muito bem o Bruno nessa bola, hein? A bola quicou na frente dele. Difícil ali. Não está gramado ali. Um montinho artilheiro às vezes, né? Aí o Marcos Japão já posicionando a bola. E também excelente finalização do Alan, né? Mostrando por que ele é goleador. Aí a bola fechadinha do Marcos Japão. China na segunda trave toca de cabeça. Ela não sai. Fica com a equipe do Belfort Roxo. Tem novo cruzamento direto pela linha de fundo em tiro de meta. Ô Kaiser, voltando ao nosso lance ali do Molinaro, que nós ficamos na dúvida aqui se teria sido mão ou não. Então, essa semana teremos novidades lá em Brasília, né? A respeito do projeto do VAR, do deputado Chiquinho Brasão. Um projeto que regulamenta a clareza, a transparência das conversas da cabine para o árbitro. Então, assim, essa semana parece que a comissão vai definir alguma coisa aí a respeito de parecer positivo. Então, teremos novidades na próxima semana, Kaiser. Eu acho que é uma ferramenta que vai vir para ajudar muito o futebol. E esse tipo de dúvida que nós tivemos aqui na Série C, na Série A, com certeza não vai acontecer mais. Muito bem, vamos ficar atentos a isso. Na semana que vem, a gente já traz as novidades. Enquanto isso, vem chegando a equipe do União Central. Tenta dominar o Lucas Cheren. Aí também o Serginho mata no peito. Domina bonito. Conseguiu fazer o giro. Depois chegou bem ali para fazer o corte e recuperar essa bola. O Marcos Japão e depois derrubado. Falta nele. Falta que favorece a equipe do Belfort Roxo. Esse daí é o Jefferson. E aí você revê no detalhe, né? Chegou deslocando ali o Marcos Japão. Rafael. Moisés. Ali a marcação do Carlinhos já estica, tenta fazer o domínio. Ela sobra para o Alan. Aliás, perdão, para o Hudson. Esse sim é o Alan. Olha para a área. Tem o Marcos Felipe, tem o Hudson. Ela bate na marcação, insiste aí do Alan. Ela cai para o Moisés. Tem o cruzamento na direção do Marcos Felipe. Teve o corte da defesa do União Central. Olha o Serginho, categoria, rapaz. É perigoso ali, hein? Ela vai picando na boa para o Iná. Marlon. Marlon que jogou no São Cristóvão em 2019. Fez quatro gols em oito jogos. Foi jogando mais recuado ali, né? Com o volante mais difícil. De ser artilheiro dessa forma. E o Rafael? Tenta descolar o passe. Ela sai pela linha lateral. É remenso manual. Já está aí o Marcos Japão na cobrança. Teve uma reclamação ali, mas o Jefferson dominou no peito, segundo o árbitro. Já acionando de novo o Marcos Japão. Deixa por dentro. Jefferson rolou para o Hudson. Tentou clarear. Fechar a porta na cara dele. Ele se recuperou. Hudson bateu para fora! Pela linha de fundo. Encontrou o espaço o Hudson. Finalizou bem, rapaz. Olha só. Recebeu do Jefferson. Aí na primeira não deu. Encontrou o espaço. Perna direita. Essa aí teve gente que viu lá dentro. Tirou tinta da trave, Sorato. É, finalização, como tem que ser, na diagonal, no chão. Levou um pouquinho, faltou um pouquinho de sorte porque ela não foi na direção do gol. Mas a alteração do buffer roxo já começa a surtir efeito que o Jefferson já ocupa mais o campo ofensivo. Se está mais próximo do gol, né? Olha aí o Hudson vindo buscar essa bola lá atrás. Ele parte derrubado. Falta nele. Vai pintar cartão. Eu acho, né? O Hudson está aí reclamando de alguma coisa. Não, acho que não teve cartão, não. Foi só na conversa. Tive a impressão que o juiz estava metendo a mão ali no bolso. Aí a falta cometida pelo camisa número 8, Jamaica. Mas ficou só na conversa. Falta para cartão, né? É. E o Hudson um bom jogador, hein, Kaiser? Bom centroavante, camisa 9. Eu não sei a idade do Hudson aí. 26 anos. 26 anos. Bom jogador, viu? O cara que ativa o tempo todo. Está brigando ali na frente. Bate para o gol. Eu gostei do Hudson. Bom jogador. E como eu falei, né? Uma passagem muito boa pelo Queimados em 2018 e 2019. Quando ele fez 15 gols em 27 jogos, né? Quer dizer, é goleador o Hudson. E o Jamaica, né? Que você viu ali. Que cometeu aquela falta. Acabou escapando do cartão. Já teve uma passagem também pela base da portuguesa da ilha, né? Foi titular nos três jogos já dessa competição. E deixou o campo ainda no primeiro tempo, né? Na partida anterior. Lembrando que a equipe do União Central trocou de técnico, né? O Fábio deixou o comando técnico da equipe após três derrotas nas primeiras três partidas. E hoje a equipe sendo treinada interinamente pelo Cristiano Silva. E por enquanto vai se segurando, né? Apesar do volume de jogo muito maior do Belfort Roxo. Uma equipe que já sofreu 12 gols na competição. Por enquanto nenhum gol sofrido com 18 minutos do segundo tempo já é um prêmio. Tenta vir para o ataque mais uma vez aí o Marcos Felipe. Já olha para a área. Tem o Hudson, tem o Allan. Prefriu deixar um pouco mais atrás para o Moisés. Escapulhou o legal da marcação, só que o cruzamento parou no China. Ela sobrou para o Jefferson. Clareou. Bateu para o meio. Allan girou. Corta a marcação. Vem o chute de fora. Caiu o Allan. Ajeitou. Bateu. Rafael. Tira de novo a defesa do União Central. Do jeito que dá a União Central se defende. No momento que teremos uma substituição, Natália Oliveira. Olha, Kaiser, vai sair o número 7, Lucas Xerém. E vai entrar o Rafinha, número 18. Tá aí, Rui Guilherme. Mais uma substituição na equipe do União Central. Olha essa chegada, né? Pressão total da equipe do Belfort Rocha. E depois, no fim, o Rafael finalizando. E mais uma vez o corte, mexendo de novo aí o técnico Cristiano Silva. Rui Guilherme. Pois é, o Kaiser. Se o time não está dando certo, ele está tentando trocar as peças, né? O Cristiano Silva, técnico do União Central, para ver se a equipe consegue acordar no jogo. Porque o Belfort Rocha era para estar 3-4 a 0. Só nessa jogada aí que passou, na jogada anterior, foram três chances aí perdidas para a equipe tentar fazer o gol, né? Pois é, está ficando maduro esse gol, né? E o Rafinha que entrou, rapaz, só 17 anos, jogador jovem. A confirmação da substituição. E olha, tem um jogador aí da equipe do União Central, na maca. É o Lucas Xerém, esse jogador que está deixando na maca, Natália? Ou não? É outro atleta? Morinaro na maca. É, exatamente. Conseguiu ver aqui agora o número é o Morinaro. Talvez vai ter que mexer de novo. Momentaneamente com a menos a equipe do União Central. Aí o Marcos Japão tenta passar pela marcação, não consegue. A gente vê aqui embaixo o Cristiano Silva, né? Olhando, tentando entender o que está acontecendo. Se vai ter que mexer ou não. E gastou uma interrupção do jogo para mexer agora, né? Ou seja, teria que gastar outra para substituir aí o técnico Cristiano. Cristiano Silva. Já fez duas substituições, né? Colocou o João Brasil, colocou o Rafinha. Se tiver que tirar o Morinaro, vai gastar a sua última parada no jogo. Cobrança de escanteio. A bola vem viajando na área. Fica viva o chute do Marcos Japão. Ela bate na marcação, sai pela linha de fundo. É novo escanteio. Tem novo escanteio aí a equipe do Belfor Roxo, tentando aí ensaiar uma pressão. Vem mais uma vez Marcos Felipe para levantar essa bola na área. Se prepara, ela vem viajando. Fica viva, tem um chute para o gol, tem desvio. Bruno se atrapalha, bate a bola nele. Sai pela linha de fundo. Agora é escanteio lá do outro lado. Saiu estranho ali o Bruno. E ali você já viu o Marcos Japão, né? Quando é ali pelo lado direito é o Marcos Japão, quando é do lado esquerdo é o Marcos Felipe. Os homens altos estão lá na área. Tá lá o Rafael, tá o Ina, também o Hudson, o Alan. Vem ela viajando na direção do Hudson. Tentou o toque de cabeça, ela saiu pela linha de fundo e tiro de meta. Ou não, né? Ou é escanteio. Mais duas substituições. Acho que é só tiro de meta aí. Mais duas substituições, Natália Oliveira. Isso mesmo, Kaiser. Entra o Breno, camisa 14. E sai o Carlinhos, camisa 23. E sai também o Jamaica, camisa 8. E entra o número 5, o Lucas Santos. Portanto, o Carlinhos deixando o gramado no momento que a gente tem a parada técnica. Sorato, Carlinhos também não conseguiu mais aparecer tão bem no segundo tempo. Desde que ele teve aquele, sentiu aquele problema, ele já não vem mais aparecendo tão bem no jogo. A gente vê até mais o Serginho aparecendo ali no ataque do União, né? É, se desgastou muito no primeiro tempo, né? Praticamente, dando esse primeiro combate ali na saída de bola do Belfort Roxo. Depois puxando os contra-ataques, né? E realmente é muito desgastante fazer essa função. Mas a gente continua vendo o Belfort Roxo em cima do União. Consegue agora ter um pouquinho mais de qualidade nesse último e penúltimo passe ali. As chances estão aparecendo. Mas não está sendo feliz para converter essas chances em gol, né? Então, aqui é aquela mesma história do primeiro tempo. Ele fica martelando, martelando e o gol não sai. Vai gerando uma certa intranquilidade que pode dar chance do União voltar a crescer na partida. Temos aí agora aquele tempo técnico, Rui Guilherme. A gente vai revendo aí alguns dos momentos. 22 minutos desse segundo tempo. Pressão total do Belfort Roxo. Mas, por enquanto, vai se segurando o União. Pois é, a defesa do União, pelo menos, está tentando parar, né? E está conseguindo. Ainda nesses 22 minutos de jogo no segundo tempo, está tentando parar. Está conseguindo aí o ataque do Belfort Roxo, que, inegavelmente, é bem superior ao adversário. As faltas vão acontecendo. O árbitro é preciso continuar com o domínio do jogo. Porque, senão, a gente vai ter, possivelmente, até mesmo uma expulsão no jogo. Mas, é inegável, agora, quando dois jogadores do União Central vão entrar no campo de jogo. É inegável que o Belfort Roxo tenha uma equipe bem superior. E está fazendo um volume de jogo bem maior do que o União Central. Exatamente. A gente já viu aí, olha só. Três jogadores, três substituições. A Natália já informou a entrada do Lucas Vieira, do Rafinha e do Breno. E aí, deixando o gramado, o Jamaica, o Carlinhos, que você vê aí no detalhe, deixando o campo. Ele até brincou com a situação, né? Ele não ter se alimentado. Boa estreia do Carlinhos, deixando o campo. E quem também saiu mais cedo foi o Túlio. Aí as substituições do... E o Lucas Xerém também saiu agora. As substituições da equipe do União Central. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Natália, você me corrija. Pois não? Não, está tudo certinho. É só um detalhe, né? Que o Túlio, que saiu, ele teve um estiramento no adutor da coxa direita. Então ele saiu machucado, né? A gente viu ele saindo de maca. E foi por conta desse estiramento. Perfeito, Natália. Então, a informação aqui na TV Alerj, você não perde nada. Natália Oliveira de olho em tudo o que acontece no gramado. O estiramento aí pra saída, então, do Túlio. E no momento que a gente vê o outro lateral direito, careca. Rapaz, olha só que choque feio ali com o Breno. Ele está sentindo, por conta desse choque aí, a nossa imagem indo buscar. E já chamando o atendimento médico. Preocupação aí com o lateral direito, Moisés, que está no chão. Pelo visto, já está tudo bem com ele. Ele sai ali caminhando, mas agora choque de cabeça assim é sempre muito preocupante, né, Sonato? Bastante, bastante. Ontem nós tivemos um susto, né, do jogador da Dinamarca, né? Então a gente já fica preocupado quando tem esse choque ou algo parecido, né? É, no caso do Eriksen foi muito pior porque foi sem contato, né? E depois a gente descobriu que ele teve, de fato, uma parada cardíaca, algo assustador, né? Aí agora a gente vê esse choque de cabeça que também é sempre muito preocupante, questão de concussão. Mas pelo visto já está tudo bem ali com o Moisés. Olha o Sérgio tentando tomar essa bola. Daí a importância, Daniel, de ter uma ambulância no estádio. Como a gente não tem público, né, em função da pandemia, mas a ambulância é necessária por causa do risco. Exatamente, né? É obrigatório. Sem ambulância nenhuma prática esportiva acontece. E você vê no detalhe a nossa imagem do Buscala, a ambulância presente. E tem que ter o pessoal necessário dentro da ambulância, né? Por isso também, a gente sabe, o Belfort Roxo teve aí um WO na semana passada, porque não estava com a equipe completa que tem que estar na UTI móvel na ambulância. Aí o Rafael... O caso Serginho, né, do São Caetano, né? A partir daquele momento, aí mudou-se a lei. O estatuto do torcedor, a obrigação de um desfibrilador no estádio, né? Para a torcida, para os jogadores, ambulância, equipe médica, paramédica. Porque, amigo, a vida humana não tem preço. Exatamente. O acontecimento com o Christian Eriksen ontem acabou nos lembrando dessa tragédia que aconteceu em 2004 num jogo entre São Paulo e São Caetano, do Campeonato Brasileiro. É uma tragédia, realmente, que a gente... Às vezes, assim, muito se diz na aviação, né? Nenhuma vida é em vão, porque as tragédias servem para a gente aprimorar e evitar novas tragédias, né? E como o Gui disse, foram aprimorados aí os métodos de segurança para que isso não aconteça mais, né? Ou diminua a possibilidade de isso acontecer. Ontem, no jogo do Bangu, também teve um caso de mau súbito também. Não sei se vocês souberam aí na Série D. Caio César. Isso, o Bangu também teve o mesmo problema, rapaz. Mas, graças a Deus, passa bem. Agora, Rui, Kaiser, para esses clubes da Série C, é muito complicado o cara ter uma ambulância, porque o custo é absurdamente grande. E a gente sabe da necessidade, mas eu acho que a federação também, a Confederação Brasileira, tem que começar a entender e ajudar, porque a saúde financeira dos clubes não permite, muitas vezes, ter uma ambulância, entendeu? Olha a bola comprida, tentando chegar no ataque. Na ambulância, né? O médico, o enfermeiro e tudo mais. Exatamente, né? Por isso, inclusive, o W.O., né? Tentava chegar ali a equipe do Belfort Rocha, não conseguiu, o Serginho tem a bola. Entrega por dentro. Tem ali um choque. A bola vai ficando com a equipe do Belfort Rocha. Passa e cumprido lá na frente do Marlon. Já tenta chegar, tenta fazer o domínio, o Marcos Felipe não consegue. E só para a gente arredondar esse assunto, né? Uma vez eu transmiti um jogo, um estádio mesmo, de futebol americano, aqui no Rio de Janeiro, acho que foi em Moça Bonita. Foi na rua Bariri, na verdade, lá em Olaria. E um jogador precisou sair de ambulância e o jogo não recomeçou, enquanto uma nova ambulância não voltasse, ou a ambulância que foi para o hospital não voltasse. Não pode ter jogo sem ambulância. Exatamente. Qualquer prática esportiva. Na base você não tem necessidade de ambulância, tem que ter o médico. E eu lembro que num jogo meu, uma vez o médico chegou com 29 minutos de atraso. E a tolerância são 30. E o médico chegou aos 29 minutos de atraso. Nós pegamos o médico pelo braço, corremos com ele, entramos dentro do campo, para que o jogo pudesse ter início, Sorato. Sem o médico, na base também não funciona, não tem jogo. Até porque a responsabilidade aí já é do árbitro. Ele é só ele, mais ninguém, para determinar ou não a sequência de uma partida ou o recomeço dela. Exatamente. E daqui a pouco vamos ter mais mudanças nas duas equipes, não é isso, Natália Oliveira? Isso mesmo. Vou conferir aqui e já passo para vocês. Perfeito. A gente viu ali um jogador, não conseguiu identificar exatamente quem era. Mas um jogador deixando o campo de maca. E você já vê aí o Nicolas, que é o jogador que vai entrar. A Natália vai confirmar direitinho aqui para a gente essa substituição. E o Belfort Roxo também vai mexer. Por enquanto, só uma substituição do técnico Diego Brandão, uma substituição no intervalo. A entrada do Jefferson no lugar do Oliveira. e agora teremos uma nova substituição. E aí, olha só, tem uma confusão aí na beira do gramado. Você vê no detalhe o hábito do jogo, mas acho que já está resolvida a situação. Kaiser. Oi, Natália. No Belfort Roxo entrou o Jean, camisa 20, no lugar do Inácio, camisa 4. Eu já confirmo para vocês a alteração do União. Perfeito. E olha aí, Hudson. Saiu, cara, cara. Vai fazer, vai fazer. GOOOOOOOL! Do Belfort Roxo! Hudson abre o placar aos 29 minutos do segundo tempo. Estava madurinho, estava madurinho esse gol. A pressão deu certo. Hudson ganhou do Lucão, saiu, cara, cara. De primeira, ele bateu para o gol. Você revê no detalhe da TV Alerj, perna direita na bola. Finalmente vencendo o goleiro Bruno, que não conseguiu chegar lá. No detalhe da microcâmera dentro do gol. O gol do Hudson! O gol do Belfort Roxo! Hudson comemora! 1 para o Belfort Roxo, 0 para o União Central, Sorato! É, eu acho que faz jus aí esse domínio do Belfort Roxo, né? É impressionante a maneira que tem pressionado e tem dominado a partida. e saiu o gol só aos 29 minutos do segundo tempo. Faz jus ao melhor time, ao que tem buscado mais o gol e vamos ver se o jogo melhora agora, né? Vamos ver se o União consegue escoçar uma reação e sair um pouco mais para o jogo ficar um pouco mais aberto e quem ganha com isso somos nós e os telespectadores da TV Alerj. É o segundo gol do Hudson na competição. Sai na frente o Belfort Roxo, Renato Azevedo. Kaiser, a gente tinha falado do Hudson há 10 minutos atrás. Gol de centroavante, isso aqui é o nosso amigo Sorato. Pode falar bem, né? Porque foi um dos melhores aqui no Brasil. Finalização de Almanac. Exatamente, de Almanac. Essa daí é aquela que vem no manual. E você vê como é que a TV Alerj está ficando famosa. Ele foi direto na câmera, porque ele sabe que tem a câmera dentro do gol para comemorar. Então, assim, parabéns Hudson. Um grande jogador, 25 anos, tem muita lenha para queimar e os clubes estão vendo aí. Eu acho que é um bom reforço, viu? Bom jogador, viu? É o Hudson. Tem um amigo meu, Gerson Júnior, da Rádio Brasil, que tem um bordão. Hudson. Mas não é, num sentido positivo, não é nem para esse Hudson também. Esse Hudson aí não teria esse bordão, não. O Hudson fazendo o primeiro gol e agora... Ih! Cartão vermelho é rua! Para alguém no banco. Auxiliar técnico. É, exatamente. Para alguém no banco. Auxiliar técnico ali. Muita reclamação do lado do União Central. É para o Auxiliar ou é para o Cristiano, Natália? Não que o Cristiano não... Para o Auxiliar técnico, eu vou confirmar o nome dele. Não que o Cristiano não seja auxiliar, né? Ele é o técnico interino agora. Mas temos aí, por reclamação, o cartão vermelho no banco. O que a gente vê aqui já está errado. Os dois estão em pé, na beirada... Tem três em pé na beirada do campo e gritando com o time ou com o árbitro, né? É estranho, né? Exatamente. A expulsão foi para o Baiano, auxiliar técnico. Ah, tá certo. Então, o Baiano, auxiliar técnico aí do Cristiano Silva, sendo expulso. E agora o Belfort Rocho vai para cima. Tem bola levantada na área ali pelo camisa número 20, o Jean, que entrou agora há pouco. Ela sai pela linha de fundo, tem escanteio. Há pouco a gente também ainda está devendo, acho que confirmar uma substituição, né? No lugar de quem o Nicolas entrou. Um jogador ali que saiu machucado. Se prepara aí. O Nicolas entrou no lugar do Molinário. Molinário, perfeito, então. Obrigado, Natália. Aí a cobrança do escanteio do Jean. Manda essa bola na área. Tem desvio na primeira trave. Ela fica viva, fica quicando por ali. Bruno, se joga nela, segura. Atento o goleiro da equipe do União Central. O Goleiro confirmou a substituição da equipe do Belfort Rocho, né? O Jean, que entrou agora há pouco. Olha o União Central indo para cima. Agora tem que correr atrás do resultado. Segura essa bola, deixa de lado. Chega aqui na velocidade o camisa número 24, o Nicolas. Já tenta passar. Olha, encara a marcação. Deixa por dentro. Dominou o Serginho. Tentou girar para finalizar. Não conseguiu. Fica com ela a equipe do Belfort Rocho. Pode ser perigoso esse contra-ataque. Passa igual um raio. Aqui o Rafael Lucas. Prefiro mandar do outro lado. Ela sobrou. Marcos Felipe. Saiu o Caracana. Vai fazer mais um. Para fora. Marcos Felipe teve mais uma chance. Acabou finalizando pela linha de fundo. E aí, com participação do Rafael Lucas, que você vê no detalhe. Olha o Marcos Felipe. Tirou da marcação um toquinho com a perna canhota. Passou perto demais, Renato Azevedo. A disparidade técnica e física é absurda, Caes. A gente está vendo aí um jogo de uma equipe que vem preparada para ser campeã. Uma equipe que vai brigar em cima. E de uma equipe que, infelizmente, vai brigar para não fazer um papel só de coadjuvante. Porque o que está acontecendo aí é absurdo. Só dá Belfort Rocho. É ataque contra a defesa. Aí o Moisés ajeitando para o Jefferson. Devolução agora errada. Fica com a bola o Breno. Depois o jogo já está parado. O juiz está parando o jogo. Tem falta que favorece a equipe do União Central. Esse daí é o Higuinho. Breno. Devolução para o Higuinho. Tenta na frente. Tentou o domínio. Não conseguiu ali a equipe do União Central. Depois, por baixo na bola, tem o desarme. Pede aqui do lado o João Brasil. Ela chega no Nicolas. Tenta o desarme. Não consegue. Fica com a bola o Lucas Vieira. Errando depois o ataque e a recuperação é da equipe do Belfort Rocho. Vem aí o Alan, campeão da Copa Rio, com a portuguesa em 2016. Deixando de lado. Tenta partir agora o Rafael Lucas. Consegue passar pela marcação. Entregou para o Alan. Devolução para o Rafael. Cara a cara por cobertura. Mas subiu a bandeira. Não vale impedimento marcado. Seria o segundo gol do Belfort Rocho. Mas o Belfort Rocho está em cima. Está martelando, martelando. Só não digo que corre o risco de golear, Rui Guilherme. Porque já temos 35 minutos para o segundo tempo. Mas é um jogo de um time só nesse momento. Pois é, rapaz. É isso. É um jogo de um time só, né? É o Belfort Rocho tentando aí martelar. Está martelando o adversário. Não consegue marcar além desse 1 a 0. Já era para estar uns 3, 4 a 0. Já tinha falado nisso, inclusive. E o União tenta se defender do jeito que pode, né? O Belfort Rocho, pelo que tem apresentado no campo de jogo. Agora, diante do União Central. É um dos clubes aí que vai lutar para ser campeão. E a gente viu ali a imagem do impedimento marcado. Sei não, hein? Sei não. Acho que estava na mesma linha. Aquele lance também que, às vezes, só o VAR, né? Consegue resolver. O lance, como dizem hoje em dia, o lance ajustado, né? Uns comentaristas de arbitragem disse. Olha o João Brasil. Tenta ser desvencilado na marcação. Já deixa de lado. Vem a bola por dentro. Tenta dominar por aqui. Briga por baixo o Lucas Vieira. Acaba sobrando de novo com o João Brasil. Tenta a ligação direta. Buscando lá no ataque um solitário Breno. E aí também subiu a bandeira. O solitário Breno estava também na banheira. Estava adiantado. O impedimento foi marcado. Esse daí é Jean. Deixando para o Rafael. Tenta botar lá na frente. Tentando ali uma tabela. A equipe do Belfort Roxo. Vencendo na boa, mas por 1x0 apenas. Que ampliar para matar de vez o jogo. Aí o Marcos Japão. Deixando de novo para o camisa número 21, Marlon. Liga a ação direta com o campo de ataque. Tentativa da cabeçada ali na direção do Alan. Vai ficando tranquila para a equipe do União. Tranquila, mas o time está jogando errado. Marcos Japão já intercepta. Ganha o arremesso manual. 37 minutos. Segundo tempo, um para o Belfort Roxo. Gol de Hudson. Zero para a União Central. Aí com a bola o Alan. Esse movimento aqui ao lado dele. O Marcos Japão. O Alan viu. Enfiou para o Marcos Japão. A bola é boa. Cruzamento não foi bom. Ela vai ficando solta. Mas também já tinha um impedimento na bola ali para o Marcos Japão. O assistente está trabalhando o assistente. Lances complicados inclusive, né Sorato? É, bastante. Mas ele está bem posicionado. Teve aquele do gol ali anulado aqui na dúvida. Mas a gente vê o Belfort Roxo não só tecnicamente superior, mas acho que na disposição tática, né? Acho que as linhas mais próximas, o time jogando mais em bloco, com a linha da defesa mais alta e a gente não vê isso no União Central. Então, assim, essa atitude é uma atitude que traz vantagem ao Belfort Roxo, né? Não só pela qualidade técnica e física. Agora o Alan deixou a bola sair. Essa aí, eu acho que ele estava claramente impedido. O Alan que teve a sua temporada mais goleador, ele não fez gol hoje ainda, mas pela portuguesa da ele em 2015. Naquela temporada ele fez 25 gols em 43 jogos. E também em 2013 pelo América foram 21 gols em 29 jogos. Tem muitos gols aí na carreira o Alan, veterano de 36 anos. Olha o Jean jogando na área. Ficou tranquila para o goleiro Bruno. Já tenta acionar ali o contra-ataque em velocidade. Você ligado com a gente na TV Alerj, curtindo a série C do Campeonato Carioca. Ali o Serginho já tabelando, bola por dentro. Iguinho. Ajeitou para o João Brasil, conseguiu descolar o passe aqui para o Nicolas. Levanta a cabeça, tenta encontrar alguém. Nicolas tentou o passe, ela ficou no meio do caminho. Recuperação do Belfort Roxo com o Jean. Ele contra o Nicolas, entrega por dentro. Ela chega ali no Alan, abrindo para Moisés. Tinha opção ali ao lado dele do Rafael. Preferiu deixar mais atrás para o Jefferson, que agora é sem tabela com o Rafael. Devolução para o Jefferson. Recomeçando tudo, a equipe do Belfort Roxo lá na zaga com o Marlon. Olha, tenta pressionar a saída ali, a equipe do União não consegue. Agora é atropelado o Jean. E a falta foi marcada. Renta final de jogo, a equipe do Belfort Roxo vai somando mais três pontos. Vai chegando a 12 na tabela, igualando ali a pontuação de Juventus e Paduano. Equipes que também, obviamente, jogam nessa rodada. Vou pegar aqui a tabela certinha. A gente vê exatamente os jogos dessa equipe. Dessas equipes, né? Quinta rodada do Campeonato Carioca. Antes de eu ver isso, quero ouvir da Natália. Tem substituição na equipe do Belfort Roxo. Isso mesmo, Kaiser. Entra Coutinho, número 16. Sai Café, número 7. E também vai entrar o Edinho, número 19, no lugar do Hudson, autor do gol. Muito bem. Então temos Coutinho, nome de craque, hein? E Edinho, também tem nome de craque em campo. Substituições aí do técnico Diego Brandão, que ainda pode fazer mais uma, se quiser. Olha a bola cumprida, na direção do Marcos Japão. Não conseguiu fazer o domínio, o jogo também já está parado. Então, como eu ia falando, né? O Paduano, nessa rodada, enfrentando o CAC Brasil. O jogo está acontecendo agora, também no CFZ. E não tem informação sobre o resultado. E também temos a equipe da Juventus folgando nessa rodada. Então é uma equipe que vai ficar ali com 12 pontos. A Juventus folga nessa quinta rodada. Aí você já vendo o Coutinho com a primeira vez na bola. Bola na frente, Marcos Japão. Olhou, tem cruzamento. Vai fazer o corte da equipe do União Central. Vai tentar partir agora no contra-ataque. Bola pelo alto. Aparece para cortar do jeito que ela veio, o Marlon. Briga ali ainda o Jefferson. O juiz está pegando uma falta. Confirmando aí a substituição, né? Na tela da TV Alerj. É a Série C, a quinta divisão do campeonato estadual. A primeira divisão é a Série A. Você conhece a série que tem Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo. Tem a Série A2. É novidade. A série, por exemplo, tem a América, Maricá, Macaé. Tem a Série B1, a Série B2, que ainda vai ser disputada esse ano, inclusive. E a Série C. Tenta fazer o domínio, tenta fazer o giro ali, a equipe do União Central. O jogo segue. Esse daí é o Higuinho. Invertendo aqui para o Nicolas. Domina. Traz para dentro o Nicolas. Rola a bola esticada, pode ser boa. Lucas tentou o passe por dentro. Conseguiu fazer o corte e o Marcos Japão manda para a linha de fundo. Tem escanteio, a equipe do União Central. Se não deu com a bola rolando, se está difícil a bola parada, pode ser a grande oportunidade da equipe do União Central. Antes o Ápio está chamando a atenção de alguma coisa ali dentro da área. É o Moisés, né? Está ali tendo que sair. Por que ele está sangrando ali alguma coisa? Ou está sendo substituído? Está sendo substituído. Aí o Jorge entrando. Daqui a pouquinho a Natália confirma direitinho para a gente, mas o Jorge entrou. Antes tem a cobrança do escanteio, o que vai acontecer agora? Atenção, a bola vem viajando. Do corte estranho na primeira trave e é novo escanteio. Tem novo escanteio a equipe do União Central. Tentando na bola parada, chega lá. O China está na área, o Lucão também. Também está por ali. Os jogadores que entraram agora há pouco, o Serginho, o cruzamento foi feito. Ela fica viva. Novo cruzamento na área. Corta a equipe do Elfo Roxo uma, duas vezes. O chute estranho para o alto. Vai brigar por ela aqui, o Marcos Felipe. Caiu para o Higuinho. Tocou de lado, o João Brasil. Engatilhou o chute de longe. Segura a Werneck. Atento o goleiro da equipe do Elfo Roxo. Não teve que trabalhar muito durante o jogo, mas quando foi acionado, foi seguro. Entrou o Jorge no time do Elfo Roxo. Não é isso, Natália? É isso mesmo, Kai. Ele entrou o Jorge, número 13, no lugar do número 2, Moisés, que era o capitão do time do Elfo Roxo. E você teve aí a confirmação na sua tela. Você vê o Serginho no detalhe. Bola na frente. Faz o giro. Tenta ganhar ali o espaço. Edinho. Parado. Troca passes a equipe do União Central. Esse aí é o Lucão. Nicolás. Devolução para Lucão. Apertado, João Brasil. Consegue descolar o passe, só que acaba errando. Recuperação da equipe do Elfo Roxo. Jefferson já deixa de lado. Teve um puxão e teve a falta marcada. Falta marcada, jogo parado. Então o Jorge foi a quinta substituição da equipe do Elfo Roxo, que não pode mais substituir. Olha só, o Elfo Roxo chegando com o perigo. Marcos Felipe de cabeça! Gol! Gol do Elfo Roxo! Para matar de vez o jogo! Você vai rever no detalhe. Primeiro jogo parado. Depois, rapidamente vai vir a cobrança. Para tentar pegar desprevenido. Olha o Marcos Felipe! Saiu cara a cara, um toque pelo alto. E quem completou foi o Edinho de cabeça! Edinho faz o segundo do Elfo Roxo! O toque do Marcos Felipe! O Edinho na cara do Bruno! Partiu para o abraço e que celebração do Elfo Roxo! Na jogada de inteligência, pegando desatento a equipe do União Central. Edinho sai do banco para fazer a festa! 2 para o Elfo Roxo, 0 para o União Central Sorato! É, agora faz mais jus ao domínio do Elfo Roxo, né? Mas você falou bem o detalhe. A inteligência da cobrança rápida da falta, né? E com isso, o segundo gol. Eu acho que é importante essas equipes que estão disputando a competição terem uma coisa a mais, uma preocupação a mais, que o saldo de gols é muito importante nessa competição. Então, com o volume que o Elfo Roxo teve, poderia até estar mais elástico ainda o placar, né? Então, acho que faz mais jus ao todo domínio que o Belford Roxo teve durante os 90 minutos até aqui. É isso! Edinho bota essa bola lá dentro! Ele que veio aí da base do Bangu em 2019, fazendo a sua estreia, fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Belford Roxo! E vamos ter mais 5 minutos de acréscimo ali, você já vê no detalhe do reloginho da TV Alerj. Uma briga aí, intenso, marca o Japão. E a bola é ainda da equipe do Belford Roxo, Renato. O detalhe do lance, né, Sorato? A bola do Marcos Felipe, né? O cara canhoto, ele podia ter dado no gol e ele dá uma virada de pé e joga a bola na cabeça do Edinho. Bom jogador também o Marcos Felipe, premiando aí a atuação do Belford Roxo. Foi acima da média. Eu acho que se você botar o percentual de posse de bola, a gente não tem aqui, mas se você pegasse o scout aí, ia dar algo em torno de 77%. Então, assim, é muito grande pra um jogo de futebol. Disparate muito grande. Tentativa do domínio, tem falta. Tem posse de bola pra equipe do Belford Roxo. E a comemoração, né, foi todo mundo ali abraçando, puxando a camisa. Olha o Jean, clareou, pode até bater. Jean bateu pro gol, bateu pra fora. Passa à direita do goleiro Bruno, em tiro de meta. Reta final de jogo no Leônidas da Silva, voltando a receber um jogo de futebol depois de sete anos. Finalmente o Bom Sussa, o Bom Sucesso, conseguiu liberar o seu estádio pra receber jogos de futebol. Como é bom ver esse estádio tão tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro voltando a receber uma partida de futebol. E você tá vendo esse momento especial aqui na TV Alerj. Troca passes da equipe do Belford Roxo. Agora administrando. Já tranquilo no placar. Já estamos nos acréscimos e vence por 2 a 0 a equipe da Baixada Fluminense. 48, quase 49. Esse daí é o Coutinho. Jefferson. Recebendo o Jorge. Tenta a bola por dentro, ela fica viva ainda, ajeitando de lado. Jefferson deixou mais atrás. Vem a bola na frente. Pode ser um bom ataque aí da equipe do Belford Roxo. Passa em velocidade ali, pedindo o Jorge. Prefiro deixar mais atrás. 49. Troca passes. A equipe do União Central não consegue recuperar a bosta de bola. Vai passando mais uma vez em branco. A equipe que volta a disputar a Série C do Campeonato Carioca depois de 11 anos. Estreante, Belford Roxo. Vai fazendo mais uma vítima. Aí o Jean tenta passar pela marcação do jeito que deu. Foi derrubado pelo Lucão. Falta dura. Falta dura e chance na bola parada. Kaiser. Oi, Natália. Aqui no banco do Belford Roxo e também na arquibancada, alguns poucos torcedores que estão aqui já estão gritando olé. Pois é, eu estou até curioso para saber quem são essas pessoas que, na teoria, não pode ter torcedor. A gente já viu algumas vezes aqui na imagem, eu olhei para o Sorato, para o Renato, eles olharam para mim com uma cara assim. As pessoas conseguem tudo, não dá para entender, né? É, pois é. Aí o Jean posicionando a bola. 50 minutos, segundo tempo de jogo. O Belford Roxo vai somando mais três pontos, vai chegando a 12 na competição. Belford Roxo que pega o Império Serrano. Que jogo semana que vem no CFZ. Vem aí o Jean. Uma bomba que fica na barreira. Volta nele, ele deixa de lado. Vai acabar o jogo. Vai sair o último ataque. Prefere recomeçar tudo a equipe do Belford Roxo. Aí o Marlon. Tenta pressionar o Lucas Vieira. O Reneck sai tocando aqui com coragem pelo meio. Tem dividida, tem bola recuperada pela União Central. E insiste o Lucas Vieira. Ele acaba saindo, o juiz já olha o relógio. Vai deixar o jogo seguir. Deixando mais atrás, recebendo o Lucão. Dá um chute para o alto. Momento que apita o árbitro. Está encerrado o jogo. Dois para o Belford Roxo. Zero para a União Central. Vence a equipe do Belford Roxo. Os gols marcados por esse daí que você está vendo. O Edinho fazendo o seu primeiro gol. Como profissional, parabéns para o Edinho 20 anos. E também marcado pelo Hudson. Esse sabe fazer gol. E aí toda a alegria de Edinho. Belo gol do Edinho. O segundo do Belford Roxo que vence o jogo 2 a 0. Daqui a pouquinho a Natália Oliveira vai trazer alguns dos personagens desse jogo. E aí exaustos também, um pouco de câimbra. Normal depois de um jogo tão batalhado. E aí todo mundo cumprimentando o Edinho. Realmente um momento especial para ele. Resultado mais do que merecido, né Sorato? Sim, sim. Com certeza. Resultado muito merecido. Premiou a equipe mais qualificada. A equipe mais organizada. Não só na parte técnica, mas acho que a parte física superior também. Em termos da ideia de jogo também. Uma ideia superior, né? Então assim, é uma equipe que, como o Renato falou, que é uma das favoritas ao título da competição. E a gente viu um grande jogo. Pelo volume de jogo que teve, poderia ter feito mais gols. Mas se mostrou uma equipe focada e consciente o tempo todo. Não se desesperou e conseguiu um importante resultado. Vamos para o gramado, Natália Oliveira. Kaiser, a gente está aqui com os autores do gol, né? Edinho, que entrou no segundo tempo. Como você falou, nome de craque. Entrou para marcar o primeiro dele pelo Belfort Rocha. Edinho, qual foi a sua sensação de estrear, marcando o gol e consagrando a vitória do Belfort Rocha? Primeiramente, boa tarde. Fico muito feliz de poder ajudar, né? Venho trabalhando aí. Tive um problema no passado, mas graças a Deus está abençoando. Sem meus companheiros, isso não seria capaz. E eu agradeço a eles e o Belfort Rocha por me dar essa oportunidade de estar ajudando da melhor forma possível. Muito bem, Edinho. Parabéns. Hudson, você fez o primeiro gol da partida. Teve direito a dancinha, dançou para a câmera da TV Alerj. É muita alegria de fazer o Belfort Rocha voltar a vencer e brigar pela liderança do campeonato? Ah, muita, muita. A alegria está entreiado dentro desse grupo. É a nossa marca de estrada, sempre está brincando, sempre está se divertindo. E isso é o mais importante. Graças a Deus, podia ajudar a equipe aí com o gol, abrindo o placar e a gente conseguir esses três pontos aí. E bola para frente, que tem muita coisa ainda no campeonato para a gente conseguir esse acesso e consecutivamente o título. É isso, Kaiser. Os autores dos gols do Belfort Rocha falaram aqui no final para a gente da TV Alerj. Muito felizes por essa vitória. Que legal, que legal essa alegria, né? Realmente a gente viu um time muito alegre em campo, essa equipe do Belfort Rocha. Você vendo aí, olha só, o Moisés falando aí de alguns momentos do jogo. Pô, aquela hora, você chegou, se tivesse passado assim, assado, cruzado assim, né? Aí foi aquela conversa, aquela resenha depois, né? Sobre o jogo. Você lembra quando você fez o seu primeiro gol, Sorato? O seu sentimento na época? Pô, é uma coisa assim, uma alegria enorme, né? Assim, eu tinha, no profissional eu tinha 19 anos. E aí eu fiz o gol na estreia contra o Flamengo. Então, assim, foi algo muito marcante para mim. Aí sim. Natália, tem mais um convidado? Mais um convidado aqui, Kaiser. A gente está com o Bruno, da União Central, que pegou muito hoje, agarrou muito, fechou o gol no primeiro tempo. E como o Rui falou, os comentaristas disseram aí no estúdio, o Belfort Rocha teve muitas chances. E de fato, quem impediu que isso acontecesse, que fosse uma goleada, foi o Bruno. Bruno, o que você pode dizer para a gente depois dessa partida? Primeiramente, boa tarde. Foi uma partida muito complicada. Sabemos que íamos enfrentar uma equipe bem postada, forte, como que é o Belfort Rocha. E durante a semana, o nosso treinador nos deixou e nos reunimos junto com a comissão. E dizemos que iríamos entrar em campo até o final da competição, para honrar tudo o que ele fez até o último jogo. Para quem não sabe, a União Central estava desativada há muitos anos. Ele confiou no projeto e nos abraçou, nos deu muitas oportunidades. Ele deu muitas oportunidades para os jovens que nunca jogaram profissionalmente. E sabíamos que ia ser muito difícil o jogo. Infelizmente, saímos daqui com a derrota. Fico triste, porque é difícil, né? Futebol carioca pouco valorizado. E estar retornando aqui no Leônidas da Silva, onde eu pude estar aqui três anos, jogando a categoria de base do Bom Sucesso, é muito importante para mim, para a minha família. E tenho certeza que não vamos desistir, não vamos abaixar a cabeça. E vamos até o final, porque não tem nada perdido. Ainda tem, eu acho que umas dez rodadas, ainda tem até o final. E se for da vontade de Deus, vamos nos classificar, porque não vamos vender barato o nosso resultado. Porque atrás das quatro linhas, tem pais de família, tem jovens que têm um sonho de chegar. E estamos fechados e vamos juntos até o final. E só agradecer a Deus, a minha família e aos meus pais, por nunca terem desistido de mim. E sem eles eu não estaria aqui nesse exato momento. Obrigada, Bruno. É isso, Kaiser. Muito emocionado. Goleiro Bruno, da União Central. Muito obrigado. Pois é, Natália. Que entrevista forte aí do goleiro Bruno. Primeiro falando sobre o treinador, o Fábio Luiz, que deixou. Claramente não estava muito contente com essa troca de treinador, com a saída do Fábio. E depois falando sobre as dificuldades que a gente já vem comentando aqui dos jogadores da Série C, das divisões mais baixas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Renato Azevedo. É, Kaiser. A gente vê nesse discurso desse rapaz aí, boa parte da história do que é o futebol por trás do glamour. Que você já falou aí de Série A, que vários ganham milhões e tal. Então você vê o rapaz aí dando uma entrevista emocionada, falando do treinador que deu a oportunidade para ele e para outros meninos aí, entendeu? Mas assim, futebol é dentro do campo, o Belfor Roxo muito melhor, o Belfor Roxo muito acima. Sorato fazendo questão aqui de lembrar de coisas ruins, né? Que o primeiro gol dele foi contra o Flamengo. Sorato fez... Sorato fazendo questão. Sorato que se jogasse hoje, não teria preço, né? Porque a gente não tem mais camisa 9 aí, igual o Sorato era. Então, mas ele fez questão de lembrar coisas ruins para a gente aqui. E veio amenizar com a entrevista do menino ali que tocou meu coração. Mas o Belfor Roxo enfileirou oportunidades, acho que poderia ter sido 5, 6. A gente vê a diferença de estrutura, a diferença de preparação, a gente vê a diferença de uma equipe para outra. É nítido como foi na semana passada e como foi agora. Belfor Roxo, grande candidato ao título, grande candidato ao acesso, Caio. Antes de eu chamar os melhores momentos, só quero saber se o Sorato quer um direito de resposta aí. Eu não achei tão ruim assim a minha estreia, entendeu? E boa parte do Brasil também não. Mas foi assim, foi assim. E Deus quis que fosse assim. E aí foi o início da minha carreira. Então é um momento marcante para todo jovem. A estreia no profissional, o primeiro gol no profissional é sempre muito marcante. Agora, Rui, marcante também foi essa entrevista do goleiro Bruno que a gente viu, né? Além da estreia citada pelo Aguinaldo Luiz Sorato, né? Com a vitoriosa camisa do Vasco, né? Que traz tristeza para alguns, né? Mas alegria para outros, né? Isso aí, Rui. Que diga o nosso Renato. Que diga o nosso Renato. Abriu guarda, meu querido. Não tem jeito. O nosso Sorato dava muitas alegrias. Agora, essa entrevista do goleiro Bruno, do União Central, mostra a garra dele, né? E, claro, expôs as dificuldades que a gente conhece, né? Desses clubes da Série C, da 5ª Divisão do Futebol Carioca. Agora, o bonito é que a TV Ales está apoiando essa divisão. Está apoiando a federação. Está apoiando os atletas, os treinadores, fisioterapeutas. Para que eles possam ter aí as imagens divulgadas. E, através dessas imagens, ganhem oportunidade em clubes da 1ª, da 2ª Divisão. E eu quero passar uma informação para o nosso telespectador. Afinal de contas, a TV Alerje também é informação, jornalismo. Que a seleção da Venezuela não tem 12, não. São 13 jogadores infectados com Covid-19, né? O jogo de hoje contra a seleção brasileira daqui a pouco em Brasília. A Bolívia tem quatro casos, sendo três jogadores, um integrante. A seleção da Bolívia que estreia amanhã contra o Paraguai em Goiânia. E a Colômbia, dois casos. Um assistente técnico e um fisioterapeuta. Todas essas pessoas estão isoladas, Kaiser. Muito bem. Obrigado, Rui, trazendo as informações. Lembrando que toda semana, aqui na TV Alerje, você acompanha o Arena Esportiva com o Rui Guilherme. Vamos conferir agora, então, os melhores momentos dessa partida entre União Central e Belfort Rocho. Terminou com a vitória do Belfort Rocho por 2x0. Você já tem aí na tela para você os melhores momentos para análise do nosso trio de comentaristas. Começa por você, Sorato. Ah, Kaiser, a gente viu praticamente um jogo de uma equipe só, né? Se impondo desde o início, com variações de jogadas pelos dois lados do campo. Tanto pela direita, tanto pela esquerda. Buscando alternativa sempre de construção das jogadas. Mas, no primeiro tempo, pecando sempre um pouquinho no último e no penúltimo passe. E, no segundo tempo, com a entrada do Jefferson, o Belfort Rocho passou a ocupar ainda mais o campo ofensivo. E aí, apareceu essa qualidade maior, principalmente no último terço. A gente vê aí, logo no início do segundo tempo, essa jogada, essa bola que o Marcos Felipe lançou para o Hudson, o que quase fez o gol e aí começava a amadurecer ainda mais o gol do Belfort Rocho, né? Tanto é que não demorou muito para acontecer e aí o que seria mais normal, né? Foi vindo a acontecer e o gol saiu e botou uma justiça maior na partida, né? O Belfort Rocho muito mais preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, mais inteiro no jogo, as variações de jogadas. Você vê que é um time que é muito bem treinado pelo Diego. O Diego é um treinador que tem uma certa experiência, uma experiência internacional, inclusive. E vê que é um treinador que está muito antenado do que há de atual no futebol mundial. Então, em relação a tudo que eu falei e o que a gente viu hoje no campo, com certeza o Belfort Rocho é um dos candidatos sérios, seríssimos candidatos ao título, né? Com certeza. E principalmente a subir para a Série B2, que com certeza é o grande objetivo dos clubes nessa Série C. Renato, você também falou, né? Nesse domínio do Belfort Rocho, ficou claro que é uma equipe bem forte e que deve brigar para estar disputando ainda esse ano a Série B2. O Kaiser, eles têm um quarteto na frente, o Marcos Felipe, Rafael Lucas, Hudson e Allan, que é muito forte. É um quarteto que se entende bem nas mãos do treinador Diego Brandão, que é um cara experiente, um cara que tem hoje a visão do futebol moderno, ele faz o Belfort Rocho ter o diferencial. E o presidente, se eu não me engano, o Reginaldo, né? O presidente da escola de samba e é o presidente do clube também. Exatamente. É um apaixonado por futebol e não me surpreenda de novos investimentos aí do Belfort Rocho para a Série B2, porque eu tenho muita... Olha, o Kaiser, a gente não pode ser evidente, futebol é uma coisa muito complicada para você cravar. Mas eu acho, pelo que eu vi até hoje, Belfort Rocho bem na fita para subir. E assim, se subir não para, porque o presidente lá gosta de futebol. A gente vê hoje uma equipe tecnicamente forte, taticamente forte, uma equipe bem ajustada. Tem o seu campo lá em Belfort Rocho, um bom campo de treinamento, uma boa estrutura, eu já tive lá. E eu acho que o Belfort Rocho realmente, você, repetitivo, para mim, é um dos grandes candidatos ao acesso à B2. Tem o Belfort Rocho, tem o Padoano, Juventus, suas equipes estão em cima, o Império Serrano também, com uma boa equipe, né, também, da escola de samba da Império Serrano. E você citou esse quarteto, né, da frente, o Marcos Felipe, o Alan, o Hudson, o Rafael. Os quatro fizeram gols contra o Buzio, né, venceu por 4x2 o Buzio e os gols foram marcados por esses quatro. Foram jogadores que te chamaram a atenção também, Rui Guilherme? Sim, sem dúvida, sem dúvida, com uma equipe bem definida, né, a equipe do Belfort Rocho. E a gente lembra, né, carnaval e futebol, tudo tem a ver com o Belfort Rocho, ligado à escola de samba. Eu acho que aquilo que foi citado há pouco pelo Sorato e também pelo Renato, até por você, Daniel Kaiser, o Belfort Rocho também merece esse destaque pela estrutura que tem montada na escola de educação física do Exército, lá na Urca. E agora também o Belfort Rocho, o que faz com que o futebol do Rio ganhe, ganhe destaque, ganhe divulgação, também com a própria transmissão que a TV Alerj está fazendo. Então, são oportunidades que tem acrescentado muito. O Belfort Rocho é uma equipe que sabe utilizar os seus valores individuais, o treinador com a sua tática armada para o jogo, para as partidas, e os jogadores individualmente também se destacaram. Já a União, eu destaco o goleiro Bruno, né, que salvou várias oportunidades. Eu acho que 2x0 foi muito pouco para o Belfort Rocho. O placar deveria ter sido mais elástico, mas vamos ver aí o desenrolado dessa Série C, para a gente ver o que vai acontecer e esses clubes aí, tomara que se destaquem, além de outras equipes também. Só o futebol do Rio vai ter aí a ganhar. Tá certo. Obrigado, Rui. Aliás, está rolando durante a programação, o Arena Esportiva, eu citei o programa que o Rui Guilherme comanda, eu participei com o Renato, com o Sorato, a gente participou, falando muito dessa nossa transmissão, da importância justamente da transmissão da Série C para os times, para os clubes, para os jogadores, né, poderem ter aí esse destaque merecido. E que destaque estão tendo agora esses jogadores do Belfort Rocho, justamente o Hudson, o Alan, os jogadores que estão se destacando, o Marcos Felipe, todos eles ali. Foi uma partida realmente muito boa da equipe do Belfort Rocho. Podemos então encerrar, meus amigos? Alguma coisa ainda a declarar? Bom, sempre agradecendo, mais uma vez, né, ao presidente aqui da casa, o deputado André Siciliano, ao deputado Pedro Brazão, pela parceria, por esse ineditismo na futebol da Série C, por essa captação de novos talentos aí para o futebol carioca, esse surgimento de novas equipes, estão de parabéns, tá, e mais uma vez a toda a equipe da TV Alerja, um show de transmissão. Um bom domingo a todos aí, Rui, Kaiser, Sorato. É, mas foi mais, novamente, um prazer participar dessa transmissão, né, eu acho que algo inédito está acontecendo aqui no futebol carioca, e quem tem a ganhar são os espectadores do futebol, aqueles aficionados para o futebol, e é mais um canal que chega a essa população, um entretenimento no domingo à tarde, que às vezes é mais complicado, tem mais uma opção aí de um entretenimento, e isso tem que dar os parabéns para a TV Alerja. E a grande chance, né, Kaiser, Renato e Sorato, para que essas pessoas, conforme disse o goleiro Bruno, do União, atrás das quatro linhas, tem chefes de família, tem pessoas que precisam trabalhar, que precisam divulgar aquilo que sabem fazer, o talento que cada um tem. E a oportunidade surge, e é através das câmeras da TV Alerja, e isso está acontecendo, porque a TV Alerja inovando, né, com a terceira divisão aí do futebol do Rio de Janeiro, Kaiser. Muito bem, obrigado então aí ao Rui Guilherme, também ao Sorato, ao Renato Azevedo, também a Natália Oliveira, que esteve no gramado lá no estádio Leônidas da Silva, vitória do Belfort Roxo, chega aí a 12 pontos, se iguala ali com os times de cima, continua na briga por essa vaga aí, nas semifinais, e consequentemente, na final e na Série B2 do Campeonato Carioca, e vamos, claro, também ficar de olho no União Central, equipe que ainda busca a primeira vitória. Se quiser uma boa notícia aí, equipe do União Central, a gente transmitiu na semana passada aqui, equipe do Unisouza, né, ainda não tinha vencido, perdeu também o jogo contra o Paduano, depois venceu. Então, se tiver algum supersticioso aí, a equipe do União Central que enfrenta o Bela Vista, na próxima rodada, uma equipe que tem apenas 4 pontos, pode ser uma boa chance aí para a equipe pontuar. Fique de olho, claro, aí nas redes sociais da TV Alerj, para você ficar sabendo qual vai ser a nossa próxima transmissão, na semana que vem, claro, estaremos de volta, faremos essa cobertura de ponta a ponta da Série C do Campeonato Carioca, aqui na TV Alerj, essa grande cobertura, essa grande oportunidade para esses jovens talentos aparecerem, para esses clubes ganharem notoriedade, destaque e poderem, claro, evoluir. A nossa intenção é essa. Agradecendo demais, em nome do Rui Guilherme, do Sorato, do Renato Azevedo, da Natália Oliveira e de toda a equipe da TV Alerj, que você nem sempre tem oportunidade de ver, eu sou o Daniel Kayser, agradecendo demais a sua audiência, esperando vocês numa próxima. TV Alerj na Série C, com você, pela TV. TV Alerj. Transcrição e Legendas Pedro Negri